Temos agora a conexão com o Sérgio Braga, então vamos às notícias da pecuária da Vida Luz. Meu amigo Sérgio Braga, seja bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Estou só em casa, retirei todo mundo para poder acompanhar a nossa participação do programa aqui, João. As crianças estão fora da sala, que absurdo, mas é uma gozação. Sérgio Braga, um dia você imaginou escolher essa profissão e você chegou a imaginar que ela seria tão complicada para ser exercida? Pois é, João. Daqui a pouco vão colocar tarde também nos animais, que eventualmente a gente vai mostrar aqui. Daqui a pouco vai ter que fazer isso, colocar uma tarjazinha também, porque é proibido para menores de 80, 90 anos. Como é que a gente vai mostrar aquela imagem da inseminação artificial? Pois é, pois é. Daqui a pouco vai ter uma censura, né? Aliás, todos os canais aí, nosso canal, Notícias Agrícolas, Tempo e Dinheiro, vai ter que ter um contato, aliás, vai ter que ter um cuidado muito grande. Não vai poder mostrar essas cenas assim, que realmente são inapropriadas para alguns segmentos aí dos meios de comunicação, né, João? Bom, mas falando nisso, né, sobre inseminação, antes de mais nada, antes falaram sobre esse mercado do boi gordo hoje, quero deixar aqui um abraço apertado, nosso reconhecimento a todos os médicos veterinários do Brasil afora, né, João? Hoje é dia do médico veterinário, portanto, nossa salva de palmas para esse profissional, para esses profissionais aí, que levaram e trouxeram a produção agropecuária, pecuária principalmente, a pecuária de corte até os níveis que a gente tem aqui no país, João. Muito bem, eu estava mostrando os preços, o indicador ontem teve uma alta de 2,42%, mas hoje o mercado de futuros, os contratos a futuros no vermelho, essa pergunta eu faço constantemente para você, o que que prepondera? O mercado de futuros que é basicamente levado pela exportação ou os negócios, o mercado físico aqui dentro da roça, o Sérgio? É, da porteira para dentro, o mercado físico, e a gente sabe que o mercado futuro não condiz com a realidade do que tem sido negociado. O mercado físico, sem dúvida, João Batista, está fragilizado, comentamos ontem a respeito desse mercado, que está praticamente parado, poucas negociações, muitas indústrias fora das compras, muitas já tinham escalas, já de alguma forma, preenchidas para os próximos dias, mas ainda há uma falta muito grande de animais para abate, de fato é esse. Mas, de qualquer forma, quando tem uma situação dessa, bem, tem a indústria pressionando os preços, tentando negociar com valores mais baixos. Ah, é, de alguma forma, uma estratégia de mercado da indústria? É, uma estratégia da indústria, mas que quem segue acabando, ou acaba levando um prejuízo, uma rasteira nesse sentido, é o próprio pecuarista, rasteira não só com os preços praticados, hoje oferecidos, como também rasteira diante daquela notícia do mal da vaca louca, tanto no MT como em Belo Horizonte, que derrubou o mercado. E a gente sempre frisou aqui que não tinha motivo de suspender as exportações, a Organização Internacional de Saúde Animal já comentou a respeito disso, mas agora até a retomada das negociações vai nessa pasmaceira toda. E o mercado futuro, de alguma forma, refletiria o que acontece no mercado físico. Está refletindo nesse momento? O mercado físico está em queda, o mercado futuro está sinalizando isso, mas a realidade não está lá não, está dentro da porteira para dentro, João. Muito bem, então vamos aos preços praticados hoje, com informações da Scott Consultoria Exclusivo para o Sérgio Braga. No ar, Sérgio. Vamos lá, quatro praças das 32, uma apresentou variação positiva, a outra seis pressionadas. São Paulo, Barretos, Arassatuba, permaneceram em R$ 313,50 a rouba à vista, R$ 305,50 no prazo. Tentativa dos frigoríficos de pressionar ainda abaixo dos R$ 300,00, mas não estamos conseguindo negócios não, João. Vamos frisar. Região Sudeste de Rondônia, R$ 289,50 a vista, R$ 291,50 no prazo. Cuiabá, R$ 285,50 a vista, R$ 287,50 no prazo. Belo Horizonte, R$ 294,50 a vista, R$ 296,50 no prazo. Portanto, aí o mercado segue pressionado, só querendo fazer um agradecimento, uma referência, as mensagens que nós chegamos e recebemos aqui do Jânio Silva, João Toninho, o Everaldo Souza, o Zé Filho Neto, o Gilson Trajano, Trajano, sempre acompanhando para esse Jânio Tempo e Dinheiro, João. Então, vamos colocar o telefone do Sérgio Braga para receber mais cumprimentos, que a gente gosta muito, de preferência mandarem vídeos como é que está o interior do Brasil, mostrar o Brasil para o Brasil, sempre com o celular no horizontal, conversa com o Sérgio Braga, que é um telefone de WhatsApp do Sérgio, 011-981-4817-23. Anote aí. Pegou? Pegou a canetinha? Papelzinho? 011-981-4817-23. Ô, Sérgio, olha que coisa engraçada aqui, ó. Vamos com calma para a gente não ser censurado. O Rubens Soriano está lembrando. João Batista, lá em Nova York, lá em frente, lá na Bolsa de Nova York, lá em Wall Street, tem aquele touro. Vai, tourinho! Aquele cara da jovem vem, grita lá, vai, tourinho, né? Então, tem o touro. Tem o bull, né? Então, o touro é o bull. Então, tem uma tradição lá, lá em Wall Street, quando você entra por baixo do tourinho, você esfrega a bolsa escrotal do touro. O que eu vou falar? Bolsa escrotal. Posso falar isso? Posso. Puxa vida. E dizem que isso, quando você esfrega, traz riqueza. E é muito comum ver crianças esfregando a bolsa escrotal do touro. Todo mundo quer riqueza. Nós não podemos mostrar isso, Sérgio. É pecado? Não. Não pode, não. Vamos ser escurado. Estou falando, não vai poder mostrar, Sérgio. Isso não vai poder mostrar, não. Mas pode mostrar nas emissoras de TV, jogos aí, partidas de futebol, com um time pelado e outro com roupa, mas isso pode. Como a gente pode ver realmente algumas... Dois, três, duas medidas, né? Jesus. Dentro do saco escrotal do escoto... Não pode falar essas coisas. Nova Iorque não tem problema. Não pode. Não pode mostrar, mas pode passar a mão, Júlio. Eita vida. Boa, Sérgio Braga. Vamos em frente. Viva o Brasil. Até amanhã, meu garoto. Um grande abraço, João. Bom, e só para poder finalizar, vamos lembrar que em agosto teve o melhor resultado de exportações da história. Setembro, certamente, poderia ter um resultado melhor se não fosse desses embargos aí, as exportações. A EEB, a Encefalopatia Sporregipórea Bovina, infelizmente, baixou aqui no país essas informações, essa tensão. Mas vai tudo resolver, João. Vamos superar, sim. Até lá, João. Um abraço. Para deixar, para deixar aqueles caras irritados, aqueles caras que achavam que a gente ia cair na armadilha deles. Vamos nada, vamos em frente, Sérgio. Está escuro aqui. Estou vendo sua imagem toda clara aí. Nós estamos aqui numa escuridão. Ok, Sérgio. Vamos em frente. Até amanhã.